Fiquei muito feliz com a estreia, os atletas fizeram um grande jogo, realmente é sempre difícil jogar contra uma escola diferente, uma equipe com boa intensidade, mas nós colocamos o nosso ritmo, propomos o jogo, conseguimos vencer e vencer com o placar elástico, então acredito que estamos num caminho certo e vamos continuar desenvolvendo bem os atletas, para eles poderem evoluir a cada dia e quando o Fernando Diniz achar que eles têm que ser utilizados no profissional, serem utilizados. E usar a competição para poder preparar para a Copa São Paulo, que é um torneio muito importante, o Fluminense sempre vai forte e esperamos representar bem o clube nessa competição.